Mas agora eu tô de carro, acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Boa pra nós minha família, estamos aqui com o campeão da BDA222 Em alto nível, alta performance WM, que final insana você fez com o Apollo Os dois últimos campeões do nosso estado Em uma fase incrível, mano O Apollo tava enferrujado, mano Mas viu que é igual andar de bicicleta, né, velho Chegou dando trabalho, colocou muito nego bom pra correr E agora, mano, o que você tem pra me dizer dessa disputa Dessa competição de hoje? Ah, mano, não tem essa não, tá ligado? Quando o MC é treinado, calma mesmo, tá ligado? Os moleque vem aqui pedalando Aí eles dão a primeira curva e eles, ó, se derrapar Aí eles vão pra pista e eles, ó, se chamar no grau Aí já fica embaçado, tá ligado? Aí você tenta furar o pneu Ou você tenta chamar mais no grau que ele, tá ligado? Mas aí, mano, a final foi foda, mano O Apollo, também batalhei com o Drizzy Também o Rian Mano, só batalha embaçada hoje, mano E agradeço o geral aí que assistiu Que vai assistir o vídeo ainda depois que sair, tá ligado? E é isso, Bob Hoje foi como? Foi só pra, tipo, treinar a mente E ver se nós estamos focados E esse boneco aqui já tá dando sorte E ação Não Pega a visão Pega a visão Pega a visão Três batalhas que eu colei de Oakley ganhei as três Então, ó Me salve pra... Superstição, hein? Mas aí, papai Você tem notícia sobre o Nacional? Mano, notícia eu recebi que os caras vai adiar, tá ligado? Porque piorou a situação lá em Minas Por conta do Covid, tá ligado? Era pra ser dia 30, dia 31 É pra não colocar a vida dos MC De toda a equipe em risco Os caras preferiam adiar Só que não me deram nenhuma data ainda, tá ligado? Vai ser no dia D na hora H Vai ser no dia D na hora H Isso aí, do França Família Esse é o Campeão Paulista 2020 E tá voando, mano Desejem boa sorte Siga o Pelegrino no Instagram, certo? As redes sociais estão aqui E tamo junto Até a próxima Poupou, salve pra nada Moral Quem me viu, quem me vê Em caminho na XP E hoje os picos sujos Quer tirar nós de Playboy Mas me diz E você